Quero aprender questões sobre torneiras? Então você está no lugar certo! Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática. Eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe esta aula. Mas é claro que você vai fazer tudo isso se você gostar da aula. Então vem comigo! Duas torneiras enchem uma piscina em 18 horas. Uma delas sozinha levaria 15 horas a mais do que a outra para enchê-la. Quantas horas leva cada uma das torneiras para encher essa piscina? Vamos lá, gente! Com muita calma, muita tranquilidade. Vamos colocar a primeira torneira e a segunda torneira, só para a gente se orientar. Vamos colocar aqui, que é a primeira torneira e a segunda torneira. Falou que uma leva 15 horas a mais que a outra. Só que a gente não sabe quanto exatamente cada uma leva para encher essa piscina. Então a gente vai colocar uma letra, uma incógnita. Pode ser um X. Então vamos supor que uma torneira leva X horas para encher a piscina, sozinha. A outra leva 15 horas a mais. Então 15 horas a mais que a outra torneira. Então é X mais 15. Ótimo! Agora a gente vai ter que montar uma equação para resolver essa questão. Duas torneiras enchem uma piscina em 18 horas. As duas juntas. Então vamos fazer assim. Uma piscina inteira, a primeira torneira demora um tanto de tempo para encher. Mas a piscina inteira, a outra torneira leva para encher. Ok? Certo! E isso é igual... As duas juntas levam quantas horas? 18. Então a piscina inteira, 18 horas, somando as duas torneiras. E aí hein gente? Aqui ó, é uma adição entre frações de denominadores diferentes. Precisamos fazer o MMC. Mas como fazer o MMC quando tem uma incógnita? Muito simples! É só multiplicar, fazer X vezes X mais 15. Só que a gente não precisa necessariamente multiplicar. Nós podemos deixar entre parênteses esse X mais 15. O que vai ficar mais fácil quando a gente for dividir e multiplicar. Então o MMC de X e X mais 15 é X, X mais 15. Certo? Tranquilo! E vamos passar um tracinho aqui. Mais... Sabemos que MMC é X, X mais 15, igual a 1, 18 altos. Se quisesse tirar o MMC do 18 também junto, poderia, mas aí dá mais trabalho. Então vamos resolver no primeiro membro da equação. Aí a gente faz aquele mesmo esquema quando é só com fração, quando só com número. Divide e o resultado multiplica. X, X mais 15, dividido por X. Simplifica esse X com esse X, sobra X mais 15. Vezes 1, X mais 15. Agora aqui, X, X mais 15, dividido por X mais 15. Podemos simplificar X mais 15 com X mais 15. Sobrou só o X. E X vezes 1, X. Ótimo! Agora aqui os denominadores estão iguais. Nós podemos adicionar aqui em cima os numeradores. Então vai ficar X mais X, 2X, mais 15. Tudo isso sobre X, X mais 15. Ok? Tranquilo! Adicionamos aqui. Somamos os termos semelhantes, repetimos o 15. Igual a 1, 18 avos. E agora aqui, gente? É uma igualdade entre frações. Vamos multiplicar cruzado. 1 vezes X, X mais 15. E 18 vezes 2X mais 15. Então vamos lá. 1 vezes todo mundo, é todo mundo mesmo. Então vamos colocar aqui. Igual. 18 vezes 2X vai ser 36X. 18 vezes 15. 18 vezes 15. Vamos pensar. Se fosse 10 vezes 18, seria 180. 5 é metade de 10. Metade de 180, 90. Então 90 mais 180, 270. Se quiser montar a quantia de vezes, dá certo também. Então 18 vezes 15, que vai dar mais 270. Aqui a gente já vai perceber que vai dar uma equação de segundo grau. Porque vai multiplicar aqui, vai dar X ao quadrado. E vai ser uma equação completa do segundo grau. E numa equação completa, nós temos que igualar a zero. Deixar ninguém aqui. Na verdade, passar todo mundo por primeiro mesmo. Então a gente vai fazer isso já. Vamos fazer a distributiva aqui. X ao pegador. Pega todo mundo lá dentro. X vezes X, X ao quadrado. X vezes mais 15, mais 15X. X, então multiplicou, belezinha. Mais 36, troca de lado, menos 36X. Mais 270, troca de lado, menos 270. Quem que ficou aqui? Ninguém. Então coloca o zero. Agora vamos somar os termos semelhantes. Tem outro X ao quadrado aqui? Não tem. Repete. E o 15X é semelhante a menos 36X. Mais 15, menos 36, que vai dar? Menos 21X. 6 menos 5, 1. Menos 21X. Menos 270. Igual a zero. Agora aqui a gente pode fazer pelo discriminante báscara. E como aqui é 1, nós podemos também fazer pela soma e produto. Podemos fazer das duas formas. Vamos fazer primeiro pelo discriminante e pelo báscara. A, B e C. O A é o coeficiente, é o número que acompanha o X ao quadrado. O que não tem aqui? Não tem nada. Então é 1. O B é o coeficiente, o número que acompanha o X. Menos 21. E o C é o termo independente. Não tem nenhum X acompanhando ele. O que vai ser? Menos 270. Então vamos lá. Discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Vamos substituir. Delta é igual. O B é menos 21 ao quadrado menos 4 vezes o A que é 1 vezes o C que é menos 270. Continuando aqui em cima. Menos 21 ao quadrado é 21 vezes 21. Então vamos colocar aqui. Menos 21 vezes menos 21. Vamos fazer a continha e depois a gente paga. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vai dar 1, 4, 4. 441. Expoente par, resultado sempre positivo. Então vai dar 441 positivo. Agora aqui. Vamos multiplicar todo mundo. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 270. 4 vezes 0, que dá 0. 4 vezes 7, 28. Vão 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. 1080. E vamos somar aqui, né? Que vai dar 1, 2, vai 1, 5. 1.521, que é o valor do dela. Então a primeira parte a gente já foi. 1.521. Temos que descobrir o valor de x, das raízes, x1 e x2. Para a gente descobrir aqui quanto cada torneira sozinha leva para encher a piscina. Agora o máscara. x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Vamos substituir. x é igual a menos... Quanto que vale o b? Menos 21. Então a gente tem que colocar outro menos. Muita gente erra porque coloca esse menos aqui. E aí deu 21, coloca 21 aqui. E aí fica menos 21. Só que aqui vai dar mais 21. E aí muda totalmente o resultado da conta. Mais raiz quadrada de 1521. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. x é igual a menos e menos dá mais, mais ou menos. Raiz quadrada de 1521. Eu sei que é 39, né? Porque eu já resolvi esse exercício antes aqui. A gente pode pensar assim. O número vezes ele mesmo que dá 1521. 40 vezes 40 é 1.600. Está perto. 1.521 é menor. Então 80, 39 vezes 39, 38 vezes 38 e assim por diante. Ou podemos decompor esse número em fatores primos e elevar todo mundo ao quadrado para poder simplificar com a raiz. E aí a gente vai perceber que todos os números vão sair da raiz. Então é raiz quadrada exata. Então a raiz quadrada de 1521 é 39 sobre 2 vezes 1, 2. Ótimo. Vamos continuar aqui. x1, que é a primeira raiz, x2. Porque é uma equação do segundo grau, tem que ter dois valores para x. Não que esses dois valores vão servir para o nosso problema. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a gente tem que ler, interpretar o problema para ver qual dos dois que vai servir. Então vamos continuar. 21 mais 39, 21 mais 9, que vai dar 10, então dá 40. Mais 20, 60, dividido por 2, que vai dar 60, dividido por 2, que vai dar 30, positivo. 21 menos 39, que vai dar menos 18. Vou colocar aqui, menos 18, dividido por 2, que vai dar menos 9. Mas veja bem, a questão fala de horas, certo? Então uma torneira gasta menos 9 horas para encher um tanque. Nada a ver, né? Então quer dizer que esse resultado negativo nesta questão não vai servir. Aqui, ó, não serve. Esse menos 9 aqui, não vamos considerar ele. Vamos considerar somente o 30. O x é igual a 30. Ou seja, uma torneira leva 30 horas para encher sozinha essa piscina. A outra torneira, 30 mais 15, 45 horas para encher essa mesma piscina sozinha. E as duas juntas gastam 18 horas. Então a gente já descobriu o resultado da nossa questão. Uma torneira gasta 30, a outra gasta 45. Então a resposta correta é a letra C, de compartilha esta aula. E se a gente quiser fazer pela soma e produta, é a seguinte forma que a gente tem que pensar. O número, dois números na verdade, multiplicados que vão dar menos 270. E somados tem que dar, esses mesmos dois números que a gente pensava, que somados tem que dar 21 positivo. Depois troco o sinal para dar menos 21. Ou seja, 30 vezes menos 9, menos 270. Ótimo. 30 mais 9, que é os dois números somados, vai dar 21. Colocamos com o sinal trocado, menos 21. Então as duas raízes pela soma e produta, 30 e menos 9. E pelo básica, 30 e menos 9 também. E me conta, o que você achou dessa questão? Achou fácil, achou difícil, achou trabalhosa? Você faria, você faz na verdade, a equação do segundo grau? Pelo báscara ou pela soma e produto? Me diz nos comentários. Eu espero que você realmente tenha gostado e tenha aprendido com esta aula. E se chegou até aqui da aula, coloque agora nos comentários. Soma e produto é muito prático. E eu peço que você deixe o seu gostei para fortalecer o canal. Se inscreva e compartilhe esta aula com todo mundo que você conhece e que gosta de matemática. Aprende! Compartilha!